Você tem uma cama box com uma base esquisita, feinha, que termina atrapalhando a decoração como um todo, concorda? Uma dica é colocar uma faixa da fatoria que você pode escolher a cor que combina com o seu ambiente, além do tecido. Fica outra coisa. Quem tem cama baú também pode usar essa faixa. Elas se adaptam facilmente. Entre em contato com a gente, certeza que iremos te ajudar.